Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauroleão.com.br Pô, vem, se inscreve, participe, o canal tá crescendo, a galera tá se inscrevendo de boa Obrigadão a todos vocês aí Dá seu like, compartilha Quer comprar um carro, trocar seu carro usado no carro novo? Vai na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Ou então ligue, 30179797 Fala com o Beto, com o Marcelo Vamos separar aquele carro especial, com aquele precinho Camarada pra vocês, beleza? Galera, olha, uma notícia muito preocupante, né? O ex-craque Marcelinho Carioca Marcelinho que jogou no Flamengo, Corinthians, ídolo dos dois clubes, né? Pô, foi no show do Tiaguinho no domingo, num tardezinha Lá no Itaquera E lá conheceu uma mulher, jogou o xaveco, colou E ele saiu com a mulher Só que o marido da mulher descobriu E sequestrou o Marcelinho Carioca Família desesperada, desde o domingo sumido Hoje o carro do Marcelinho foi encontrado E segundo informações Que as coisas estão meio desencontradas ainda Mas segundo informações que eu recebi agora A polícia resgatou o Marcelinho Carioca E ele tá vivo Mas no cativeiro ainda O marido Obrigou ele a gravar um vídeo Que vocês vão ver agora no final da minha gravação Onde ele disse, contando a história Que esteve no show do Tiaguinho E que conheceu uma mulher A mulher não tinha estrela na testa Dizendo, não tinha letreiro na testa Dizendo que era casada E ele embarcou na furada E acabou se dando muito, muito mal Por sorte, né? Segundo informações A polícia já conseguiu resgatá-lo Dois homens foram presos E essa história aconteceu em Itaguacetuba Lá em São Paulo Vamos torcer aí pra que tudo esteja bem Que vocês vejam no vídeo Que ele tá com a cara dele Com o olho roxo Perfil de quem foi torturado Que tomou muita porrada pelo marido A mulher também aparece no vídeo Confirmando o sequestro Confirmando que estão em cativeiro E vamos ver se o Marcelinho Aparece agora, né? Pra dar a versão dele E a gente torcendo aí Pra que tudo termine bem Valeu, galera? Dá seu like aí Compartilha Fui! Deu! Bem, gente Eu tava no show em Itaquera Curtindo lá o samba E aí Eu saí com uma mulher Que é casada Sabe, depois E aí o marido dela pegou Me sequestrou E me levou E esse foi o dela Confirmo tudo o que ele tá falando Eu sou casada E meu esposo sequestrou E ele colocou a gente no cativeiro